No dia 26 de abril ocorreu o brechó itinerante no bairro Canudos. Este evento é uma parceria entre a Prefeitura, a Universidade Fevale e a empresa Marisol. Confira na reportagem. A tarde de quinta-feira teve propósito de vendas. Os moradores do loteamento Morado dos Eucaliptos poderam dar uma incrementada no seu guarda-roupa, com peças totalmente customizadas e por um preço bem acessível. Então com grande alegria que nós estamos realizando mais um brechó itinerante da Fábrica da Cidadania. Nós nos deslocamos com todas as doações que recebemos e são transformadas na Fábrica da Cidadania e trazemos para mais próximo da população que realmente precisa. Para comprar as mercadorias, os moradores necessitam da moeda social Bônus Horas da Cidadania, que é cedida pela Prefeitura. E como a população adquire essa moeda? Participando das atividades no CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, ONUURAS, Unidade de Referência da Assistência Social, participando das palestras, das atividades, dos grupos de convivência, trabalho voluntário, eles adquirem essa moeda. E com esta moeda, essa moeda social, elas podem adquirir as mercadorias no brechó itinerante. Um dos parceiros do projeto, a empresa Marisol, doou uniformes para o brechó e os mesmos foram customizados e descaracterizados para poderem ser vendidos. Porque o uniforme, na verdade, depois disso ele era descartado, né? Então, hoje assim, a gente consegue ter a função do uniforme dentro da empresa, depois que ele deixa de ser importante para nós ali, a gente consegue então trazer ele para cá, né? E a importância que eu vejo é assim, as pessoas poderem aproveitar ele para aprender a fazer uma nova roupa de um casaco, de um moletom, de uma camiseta, né? A usar a criatividade e depois a comunidade poder também se beneficiar comprando isso a um custo mais barato. Só neste ano, aconteceram três brechós itinerantes. E esta última edição contou com 4 mil peças de roupas e cerca de 600 participantes. Então, a fábrica tem organizado os brechós nas comunidades mais distantes, mais necessitadas, porque entendemos que essas doações vão parar nas mãos das pessoas que realmente precisam de uma forma mais humana, mais respeitosa. O significado é bem grande para nós, assim, porque isso de fato mostra o quanto é importante nos fortalecermos, né? Para que a gente possa atingir os nossos objetivos. E no final do evento, os participantes puderam prestigiar um desfile feito com peças customizadas pelas alunas da Fevale e Fábrica da Cidadania.